Michael Jackson, Alvifo, dia trinta e um de fevereiro, a partir das vinte e três horas, no Clube Recreativo Jesuarense, é o fenômeno da música pop, direto de Olímpio Noronha para Jesuânia. Michael Jackson, Alvifo, neste sábado, dia trinta e um de fevereiro, no Clube Recreativo Jesuarense, popularmente conhecido como Zé Pedro, Michael Jackson, Alvifo, em Jesuânia. É isso aí, aqui nós vamos cantar muito bem do Michael Jackson, e a letra é cantar assim, É isso aí, e nós vamos cantar uma musa assim então, é, essa musa assim ó, é, vamos cantar aí, essa musa, essa letra assim ó. O que é que foi, é, e a dança dá court a Amém. 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 O Silvio. O Silvio. Muito bom. Essa música você oferece para todas as pessoas de Jesuânio. Para todas as pessoas de Jesuânio. É isso aí. E eu cantando música aí. Vamos cantar aquela música. É... Assim aquela música. Vamos cantar aí. Andei em estrada de sol. Andei em estrada de sol. Ela me apareceu. Nunca teve coragem de amor. Eu jamais perguntei. Era assim. Mas depois de tudo que eu vi. Ela me apareceu. Nunca deu motivo pra mim. Nem parecia que ia dar. Ela trabalha onde secretara. E é faxineiro. Ela é doméstica. Em todos os corações de alguém. Ser assim. Nas palavras fedidas de amor. Mas eu acho que não convém. Bitter. Essa música. Linder. E quem vai cantar essa música. É a letra. O Michael Jackson. Então vamos cantar aí. É a letra. É a letra. E quem vai cantar? É a letra. E quem vai cantar? O Michael Jackson. E quem vai cantar? E o Michael Jackson. Ele não perdeu. Eu jamais esperei. Só você para mim, você rendeu my life, ela me rendeu, eu my love, my life, ela me rendeu, ela me rendeu, ela me rendeu, my life. É isso aí, Michael Jackson, ao vivo, em Jesuânia, nesse sábado, né, é isso aí, e nesse sábado, dia 17, né, Marvado, é isso aí, né, o programa ligou, tocou, e o Petit tá no ar, e nosso amigo Cassiano, né, é isso aí, que tá gravando aí a música, o nosso amigo Michael Jackson, é isso aí. E também, que Deus ilumina aí o caminho, seja onde tiver, não esqueça de nós, que viva para sempre o povo de Olimpo de Oronha, que o povo de Zezoanêncio, no clube Esposito Zezoanêncio, a número 1 da galera, conhecida por José Pedro Marciano. É isso aí. É isso aí, saída para Olimpo de Oronha, e saída para Zezoana, DJ Dunn, tá fazendo uma homenagem, aqui no, em Olimpo de Oronha, né, Zezoana. É isso. É, e cantando música aí, letra, e vamos cantar também assim, ó. Vamos ver aqui, ó, se você sabe aqui. Depois nós vamos cantar aqui assim. Olimpo de Oronha, e já vamos cantar aqui, ó, e, ó. FM, apresenta. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Vai ter que gravar a CD, vai ter que gravar, eu vou comprar uma pedragem pra não gravar, porque eu vou comprar uma pedragem, senão é bom, aí grava essa música aí, tem jeito. É, aí, 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 tää, aí, 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 a gente... É, é, é... Tá, 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 tá? É isso aí, é um pedido no ar, é isso aí, é isso aí, é isso aí, ao vivo, em Gesuânia. É isso aí.